oi pessoal tudo bem com vocês hoje vou mostrar aqui pra vocês umas mudas de araucária que eu tenho gente é bastante mudinha só que como eu não tinha onde plantar elas o que eu fiz para ela não brotar direto na terra peguei elas e coloquei dentro desses potinhos que eu tinha de garrafa cortei as garrafinha e coloquei dentro tem uma que parece que está morrendo e aí eu coloquei juntas olha elas são elas espinha gente nem só tem cuidado pra pegar se mostrar essas outras aqui atrás gente aqui tem seis juntas essas mudinhas aqui gente é do ano passado nada da temporada de semente de pinhão que teve meu filho comprou né no mercado e não usou ficou na geladeira e daí ele me deu um punhado brotada e falar mãe senhora quiser plantar pode levar eu peguei trouxe aí gente deu uma praga de rato aqui e comeu do 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 do